Eu não presenciei como militante a ditadura apenas a sua derrota e participei muito de todo o processo de tentativa de construção da democracia. Acompanhei a eleição do Collor, acompanhei o impeachment, acompanhei as nossas derrotas eleitorais, mas sinceramente eu nunca senti algo parecido com o que eu senti hoje em termos de um golpe tão duro, mais do que um golpe em um governo, um golpe num processo democrático que custa muito caro para a gente. A Dilma foi torturada pela ditadura civil-militar e a Dilma foi torturada como uma figura pública na democracia ou na dita democracia brasileira. Eu não fazia parte do governo da Dilma, eu tenho muitas críticas ao governo da Dilma, eu não concordava com uma série de prioridades do governo da Dilma, não é hora desse momento de ficar lembrando qualquer divergência dela, porque não é essa a questão, não é uma avaliação do seu governo. O fato é que ela foi eleita democraticamente, o fato é que não houve crime de responsabilidade, o fato é que é inadmissível esse golpe dado por uma elite que perdeu a eleição, por uma elite absolutamente marcada por práticas das mais corruptas, inclusive no Senado, que se torna tribunal dos horrores, foi o que a gente assistiu no dia de ontem e no dia de hoje. Então foi um golpe duro sobre a história de uma mulher que já resistiu a uma ditadura e foi um golpe duro numa democracia tão precária, tão curta como a nossa. Eu acho que isso vai ter um preço muito alto para toda a república da gente e não tem outro jeito. É muito importante que nesse mesmo dia essa praça seja lotada, as pessoas venham para a rua, essa insatisfação coletiva ganhe corpo e ganhe voz. Tem que derrotar o golpe, isso vai ser um processo permanente. A exigência de uma eleição e derrotar o PMDB em todo o processo eleitoral é a grande agenda do golpe. Não é possível dizer fora Temer e se coligar o PMDB em qualquer município brasileiro. Tem que derrotar o PMDB. O PMDB é um inimigo da democracia, então não pode ser aliado político em qualquer cidade. Não pode haver justificativa política para estar próximo ou junto com o PMDB. Eles têm que ser derrotados num processo político e democrático que eles não respeitam, mas que pra gente custa tão caro.